Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje temos um vídeo semi-engraçado, talvez, não sei né? Vamos falar aqui de volta do Final Fantasy Stranger of Paradise. Esse jogo aí que quando ele teve seu primeiro trailer anunciado, ele foi meio, né, assim, meio divisor. Ficou meio esquisito o trailer, tava meio feio, muito genérico. E agora, né, teve mais um trailer novo aí que mostrou algumas coisinhas a mais, um pouco melhor o trailer. E nós tivemos uma nova demonstração do jogo. Essa nova demonstração, no entanto, ela tá girando aí vários memes na internet, a galera tá zoando pra caramba isso aqui. Mas dessa vez é uma zoeira ali positiva, né, uma zoeira legal. Mas o jogo basicamente tá virando um meme, por quê? Ele virou um meme lá na primeira vez que ele foi mostrado, porque o trailer, e até a demo, em parte, ele só fica falando de um tal de caos, ele quer destruir o caos, não sei o quê. E isso ficou tosco ali no primeiro trailer, porque ficava repetitivo, né? Ah, I want to defeat chaos, eu quero derrotar o caos, blá blá blá. E ele falava isso umas 10 vezes no trailer, sabe? A galera chegou a contar, e teve um post que o pessoal contou quantas vezes ele falava caos no primeiro trailer. E junto ali com os cenários, os gráficos um tanto genéricos do jogo, né, o primeiro trailer, ele deu um hatezinho ali da galera, a galera não gostou muito não. E agora, né, eles liberaram um novo trailer, que ficou bem melhor em alguns pontos, né? Ainda tem os cenários um tanto genéricos desse jogo, eu não consigo gostar dos cenários desse jogo até agora. Mas ele ficou um pouquinho melhor, mostrou mais do combate, mais alguns efeitos, mais alguns personagens, enfim. O trailer não ficou mais ali repetidão, igual o primeiro, que ficou muito tosco, né? Mas o jogo ainda tem um pouquinho de arroz e feijão pra comer, até que ele fique um produto finalizado. Mas, né, a galera começou a fazer meme de uma das cenas que tá acontecendo com o jogo aí no final dessa demo. Vamos comentar um pouquinho sobre a demo, do que eu acho desse jogo e também sobre esse meme que a galera tá zoando o jogo pra caramba, velho. Então vem aqui comigo pro vídeo. Então, essa nova demo que foi liberada aí pra galera do Playstation 5, ele não vai sair só no Playstation 5, tá? Mas as demos estão sendo liberadas aí no Playstation 5, só que no lançamento ele vai sair Playstation, Xbox também, né, PC. Então, ele vai sair pra todas as plataformas. Mas, enfim. Essa demo que foi liberada é basicamente a mesma demo da última vez, com exceção que eles adicionaram aí o multiplayer do jogo, né, o co-op. E também adicionaram uma cena, tipo um final pra demo. A demo meio que acabava e não tinha uma continuação. E agora tem uma continuação final. E é exatamente essa continuação final que tá gerando o meme aí da galera, que a galera tá zoando pra caramba. O que acontece, né, no final do jogo, basicamente você derrota quem você acha que é o caos, né, aquele clássico caos que ele ficou falando nos outros trailers lá toda hora, né. No caos revela-se uma garotinha ali, uma menina, que provavelmente vai ser uma personagem ali que vai andar com a party, tá? E ela fala que... ela conta uma história meio longa, sabe? Ela fala que o caos ali, ela tentou encontrar o caos, ela viu que o caos provavelmente não existia, não sei o que, que o caos era uma lenda. E aí ela tentou se tornar o caos pra ver se realmente ele existia, se isso ia acontecer, alguma coisa ia acontecer. Enfim, né, ela ficou meio que presa ali, mas tá um tanto profundo até, né. Aí, depois da menina contar a história toda, o jogo foca no Jack, que é o protagonista, né, dá um minuto de silêncio. E ao invés do Jack argumentar ou falar alguma coisa, não, isso não é bem assim, ainda existe, não sei o que, ele fala, besteira que você tá falando, besteira. Vira, liga o celular no rockzinho ali da época que a gente era adolescente, ouvia, e mete o pé e das costas e vai embora, né. Quando eu vi isso, eu não aguentei, eu ri demais, é muito boa essa cena, mano. Bullshit. Cara, isso daí pra mim foi, foi, tipo, foi uma zoeira muito legal, porque esse personagem, ele é, sei lá, ele não chamou muita atenção. A maioria dos personagens de Final Fantasy, que a gente tá acostumado, a grande maioria pelo menos, eles têm um visual mais andrógeno, às vezes uns cabelões, cabelo liso caindo na cara, sabe o que, o tirra da vida aí. Esse personagem não, ele daí é um pouco mais, tem cara de ser um pouco mais casca grossa e tal, né, e ele parecia um pouco ser sem carisma, pelos três que a gente via do jogo, né, ele parecia ser muito, muito raso, um personagem muito raso. E isso daí deu, deu uma melhora pro personagem, sabe, porque ele é o protagonista. Então essa zoeirinha que eles fizeram, eu não sei se foi proposital ou não, né, mas que ficou muito engraçada a cena, foi um meme bom pra eles, eu acho, né, foi uma zoeira boa pra eles, aí que eu acho que ajuda até com o produto deles, que estão tendo um olhar um tanto torto, né, dos jogadores. Então isso daí deu um pouquinho a mais de carisma pro personagem, que não parece ter carisma nenhum, ele parece aquele cara sério, né, aquele Sasuke da vida que quase não tem o carisma, é sério pra caramba, né, às vezes meio chato, né, não sei porque eu tô cheio no Sasuke daqui, mas enfim. E, né, ele parecia ser esse tipo de cara, mas aí ele deu aquela quebra ali na expectativa do jogador, que foi legal, foi interessante, sabe. Então foi uma zoeira super legal dessa vez, e não ficou naquele meme, é, era um meme, mas era um meme meio zoando de algo ruim do jogo, né, que era aquele script que eles fizeram no primeiro trailer, foi muito mal feito, foi realmente horroroso, né, miffi, essa daí foi a zoeira que os caras tão falando do jogo. E agora vamos voltar aqui um pouquinho, só pra comentar do Stranger Paradise, né, sobre o que eu acho que esse jogo vai ser, se ele vai sair bom, se ele não vai, enfim, né. Assim, cara, eu achei, tirando o combate, vamos pegar o resto do jogo, o resto do jogo é um tanto mediano, tá, ele me parece muito genérico em muitas coisas, tirando o combate. Então, tipo, cenários, alguns inimigos, assim, né, apesar que o trailer novo aí mostrou o Tiamat, que parecia tão maneirinho e tal, né, meio, 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 meio magricela, mas parecia tão maneirinho. Os cenários, principalmente, né, os cenários dão uma enjoada aí, pelo menos os primeiros que a gente joga no trailer mostram os cenários um pouco mais verdes, mas em geral eles parecem cenários meio mortos, sabe, aquele cenário que eu comentei lá quando eu joguei a primeira vez a demo, aquele cenário que você entra, né, tipo, numa sala, são várias salas, as salas são vazias, são chão liso com parede, o que não faz muito sentido, né, então falta detalhes no cenário, tem que ter uma cadeira ali, uma mesa, alguma coisa, falta mobília no negócio, sabe, é um cenário que não tem mobília, é muito esquisito, e tem um cenário que me incomodou profundamente nesse jogo, cara, e, né, fora um pouquinho do visual, o visual não é muito bonito, eu sei que a empresa que tá por trás, né, minha criadora de Niola, não é conhecida por fazer nenhum dos visuais, mas, né, a franquia Final Fantasy é conhecida por ter bons visuais, então isso dá uma estranhada quando a gente olha, mas, o combate, eu gostei desse jogo, cara, o combate desse jogo tá bem legalzinho, sabe, o polimento aqui e acolá, em geral, ele é um bom combate, ele funciona legal, eu gostei do sistema de classe dele, que é meio que por árvores de habilidades, quando você chega no final da árvore de habilidades, você simplesmente desbloqueia mais uma classe com habilidades, e você pode trocar de classe, então você pode tá de guerreiro e trocar pra arma correspondente àquela classe e usar magias, por exemplo, eu achei isso da hora, eu curti bastante o combate, eu achei o combate dele bem ali, um tanto livre, dá uma boa liberdade pro jogador, né, de explorar diversas builds e você trocar com um botão só a sua classe, assim, no meio da luta, sabe, então isso eu achei bem da hora, né, a movimentação do joguinho também tá legal e tal, né, o mesmo estúdio de Niola, então, no combate, a gente, eu já imaginava, pelo menos, que seria um bom fruto, seria uma paradinha legal, sabe, só que eu acho que ainda tá faltando um pouquinho no resto, eu não sei, então, como é que vai ser, né, eu chuto, assim, que esse jogo vai ser aquele jogo bem mediano, né, vai ser, talvez, um set e pouco, ali, né, se for chutar uma notinha, algo do tipo, assim, né, não gosto muito de fazer isso, mas se for pra chutar uma notinha, eu chutaria isso, ele vai ser um jogo desse tipo, sabe, ele não vai ser um masterpiece, eu acho que ele não chega nos pés de um Nioh, por exemplo, porque eu acho que o Nioh tem mais carisma nos cenários, e no jogo como um todo, né, aqui não parece ser tanto carisma, assim, por mais que eles tenham dado um pouquinho de carisma protagonista fazendo essa zoeira aí, ainda que falta um pouquinho, acho que essa é a palavra que eu queria falar, eu acho que falta um pouquinho de carisma pra esse jogo, mas, no geral, o combate dele é bom, a dificuldade dele é gostosa, assim, eu gostei de jogar ali no, joguei no normal, ele tem um desafio muito bom aí pra esse tipo de jogo, então, vamos ver, eu espero que o jogo saia com um bom trabalho, né, e que a história não seja genérica demais, igual os trailers aparentam ser, sabe, mas, enfim, essa aqui é a zoeira do jogo, pelo menos é uma zoeira positiva, né, mas foi muito engraçado isso aqui, quando eu vi a primeira vez, eu morri de rir, velho, a galera falou que era o Limpy Biscuit, né, uma banda, e não é, tá, é uma outra música, e eu não sei que música é essa, se vocês acharem, você me fala que eu achei a música da hora também, mas eu acho que é uma música própria que toca no celular ali do protagonista, enfim, guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, valeu pela visualização, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui! E aí